A senhora deputada Aline Ohl, do BPN. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Excelentíssimos Senhores Secretários da Mesa da Assembleia, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimos Senhores Deputados, Excelentíssimos Senhores Funcionários, Boa tarde, boas festas a todos e votos de um feliz ano, desde já. Comecemos pela informação que o Senhor Presidente nos concedeu sobre a rotunda do Marquês. A redução em 300 automóveis em hora de ponta e de 2.500 em tráfego médio diário, como se poderá ler. Realmente, é possível que reduza, ou melhor, aumente a qualidade do ar, porém, ter 1.200 automóveis a levar mais de uma hora num percurso que se costumava levar 20 minutos, talvez não reverterá essa mesma diminuição. Então, gostaríamos de saber se há algum estudo da Câmara sobre esse aspecto. O PPM fica muito satisfeito em saber que o Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura pretende promover e incentivar a qualidade arquitetónica do que se edifica na cidade, à semelhança do que já se fazia no início do século XX, com a primeira série dos Prémios Valmor. Só chamamos a atenção para dois desses prémios que já precisam de obras. Enfim, é que chove lá dentro. São os casos da Estação de Metro do Terreiro do Passo e do Cais do Sodré. É uma pena que obras premiadas já precisem de obras e que estejam num estado lamentável. Ouvimos com atenção o que o Sr. Presidente disse aqui sobre a EPUL. Reservamos, no entanto, a não tecer considerações por enquanto, já que a Comissão de Administração, Finanças, Património, Desenvolvimento Económico e Turismo ainda tem em agenda a audição ao Sr. Vereador Manuel Salgado, à Administração da EPUL e também à Comissão de Trabalhadores da EPUL. Como tal, o Partido Popular Monárquico pronunciar-se-á depois de ouvir todas as partes, pois parece-nos ser o mais justo independentemente da nossa ideia sobre o assunto. Em relação ao Lisboa Story Center, saudamos, obviamente, a ideia. Porém, chamamos aqui a atenção para algumas imperfeições e erros históricos que numa obra de 3 milhões são pouco admissíveis. Damos aqui um exemplo paradigmático. As Relíquias de São Vicente não vieram diretamente de Espanha. De Espanha foram para o Algarve e por mar vieram então para Lisboa. E o símbolo da cidade e da própria Câmara Municipal tem a ver com esse mesmo acontecimento, resumido em uma caravela e dois corvos. Sabemos que os símbolos já não têm o mesmo impacto que outrora. Relembremos o caso da bandeira do dia 5 de outubro, em que o Sr. Presidente explicou, obviamente, não ter reparado que estava ao contrário. Nós percebemos perfeitamente a sua não perceção. Se a bandeira tivesse uma coroa em cima do escudo, obviamente, era mais claro, notório, evitar-se-ia o episódio. Mas o símbolo da cidade de Lisboa deveria ser mais bem explicado no museu em que se pretende, e passo a citar, valorizar a nossa história, como menciona na sua informação escrita. Mas com tantas irregularidades históricas que lá se encontram, percebemos finalmente porquê que se chama Lisboa Story Center e não Lisboa History Center. São histórias o que lá se encontram e não história. Esperemos que venham charters de estrangeiros para pagarem os 9 euros para lerem histórias, porque não serão muitos os lisboetas que poderão aprender a história da sua cidade ali. Se calhar é melhor lerem os livros do Alice Hipógrafo Vieira da Silva gratuitamente numa biblioteca municipal. Por fim, parabenizamos o Sr. Presidente pela plantação do Corredor Verde. É um orgulho muito grande para o Partido Popular Monárquico ver que o projeto de um dos fundadores do nosso partido, o arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Teles Feles, ter finalmente a sua concretização. De facto, Sr. Presidente, teve toda a razão em dizer que é um projeto visionário. Foi o de facto. E, passados mais de 30 anos, vemos realizado como uma das atividades de fundo mais importantes no campo da ecologia do mandato do Sr. Presidente. Isso mostra bem como, afinal, um só monárquico vale mais do que alguns republicanos responsáveis por espaços verdes que não fazem nada digno de grande nota. Talvez, quem sabe, daqui a 10, 20, podíamos ter aqui uma sinfonia, daqui a 10, 20, ou até novamente 30 anos, o Sr. Presidente ou o seu congénere compreenderá algumas das ideias progressistas e até visionárias que monárquicos e o PPM em particular trazem e pretendem continuar a trazer a esta Augusta Casa. Obrigada. Boas festas. Obrigada, Sra. Deputada.